A Eletrobras teve lucro de 5 bilhões e meio de reais no segundo trimestre deste ano. O resultado é 305% superior ao lucro obtido no mesmo período do ano passado. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Alessandra Lago. Olá Alessandra, bom dia para você aí no Rio de Janeiro. Olá Renata, bom dia. Então foi um salto enorme de 1 bilhão e 300 milhões de reais no segundo trimestre de 2018. Para 5 bilhões e 500 milhões de abril a junho deste ano. Um crescimento, como você disse, de mais de 300%. Segundo o balanço apresentado pela companhia aos investidores, esse resultado foi obtido principalmente pelo lucro líquido de 5 bilhões e 200 milhões de reais referente às operações descontinuadas de distribuição. É o resultado da reversão do patrimônio líquido negativo da Amazonas Energia decorrente da privatização da empresa. No primeiro semestre, a companhia apurou lucro líquido de 6 bilhões e 900 milhões de reais, 272% a mais do que o obtido em igual período do ano passado, que foi de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina e responde por um terço da geração e metade da capacidade de distribuição brasileira. Voltamos contigo, Renata. Obrigada Alessandra pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto